Vamos aqui então iniciando mais um dos nossos estudos, Revista Espírita, mês de julho de 1859. Nós estamos aqui estudando o discurso de encerramento do ano social de 1858 para 1859. E esse é o nosso terceiro encontro. Nós vimos anteriormente, nas duas primeiras partes, Kardec fazendo uma apresentação, ou fazendo uma explanação para os membros da sociedade presentes naquela reunião, falando sobre inicialmente o objetivo da fundação da sociedade, sobre o entendimento das pessoas que frequentavam a sociedade para, sobre a doutrina espírita, aqueles que eram curiosos, aqueles que eram interessados. Depois ele falava também sobre as comunicações com o mundo espiritual, que era, e continua sendo, sem dúvida nenhuma, um dos principais propósitos da própria doutrina espírita, trazer um entendimento sobre o mundo espiritual a partir dos ensinamentos dos espíritos. Então, sejam das reuniões que acontecem atualmente, seja através dos registros que nós temos das reuniões, dos encontros com os espíritos que aconteceram no passado, em outros grupos, em outras gerações. Kardec levantava a questão, qual era o mais valioso, uma comunicação espontânea ou uma evocação. E ele dizia, então, que a preferência dos membros da sociedade era para que fizessem evocações, embora as duas trouxessem os seus benefícios. E depois, aqui no final, falava sobre o que essas comunicações tinham por objetivo, revelar o mundo espiritual da mesma forma que nós. Ele traz aqui um exemplo, dizendo que, da mesma forma que nós desejamos conhecer um ambiente, para onde nós vamos nos mudar, aqui no mundo físico, a casa, o bairro, através das observações, através dos comentários daqueles que já vivem nesse local, assim também acontece com o mundo espiritual. Só que, da mesma forma, nós encontramos aqueles que têm um conhecimento maior, e aqueles que têm um conhecimento superficial. E ele até trazia um exemplo, não se pode perguntar a um camponês, para falar sobre a vida parisiense e também da própria ciência, dada a sua limitação. Então, tudo que ele colocava para nós aqui, envolvia exatamente essa questão. Falava também sobre a comunhão de pensamentos e sentimentos, daqueles que se reuniam na sociedade, que era exatamente essa comunhão, que fazia com que os espíritos sérios, os espíritos que tinham a intenção de instruir aquele grupo, se manifestavam, então. Falava das companhias, ele traz aqui duas frases populares, Diz-me com quem andas, que te direi quem és, Diz-me o que pensas, que te direi com quem andas. E aqui, depois, então, ele conclui, trazendo para nós, né, Queira Deus que isso jamais aconteça. Falando sobre a influência, a antipatia entre os membros, pelo orgulho, pela inveja, pelo ciúme, né, que tudo isso insuflado pelos espíritos maus. E ele diz, então, que queira Deus que isso jamais aconteça, como o espero, auxiliados pelos espíritos bons, Se a eles nos tornamos favoráveis, a sociedade se consolidará, tanto pela consideração que tiver merecido, quanto pela utilidade de seus trabalhos. Então, finalizou aqui, né, essa segunda parte que nós estudamos, e nós vamos aqui à terceira parte, que é ainda uma parte bastante longa, e vamos ver se a gente consegue terminar hoje, se não, fica ali o finalzinho, para o nosso próximo encontro. Bom dia, mami. Diz aqui, então, Kardec, para nós. Se tivéssemos em vista, apenas experiências voltadas para a satisfação da curiosidade, a natureza das comunicações seria mais ou menos indiferente, pois somente as tomaríamos pelo que elas representam, ou seja, apenas pelo fenômeno por si só, independente do conteúdo. O importante, nesse caso, né, seria, o importante é que os espíritos falaram. Não importa o que foi falado. Então, a gente lembra que o trabalho da sociedade, assim como de todo grupo espírita sério, né, vai muito além do fenômeno, porque o que importa para nós é o conteúdo e o espetáculo, que inicialmente chamava atenção, já não tem mais o seu propósito, a partir do momento em que nós compreendemos o aspecto filosófico da doutrina, e não apenas o fenomênico, como acontecia no início. Como, porém, em nossos estudos, não buscamos uma diversão, nem para nós, nem para o público, o que queremos são comunicações verdadeiras. Para isso, necessitamos da simpatia dos espíritos bons, e tal simpatia só é adquirida pelos que afastam os maus com a sinceridade de suas almas. Dizer que os espíritos levianos jamais tenham imiscuído conosco, a fim de ocultar o nosso lado vulnerável, seria muita presunção de perfeição. Os espíritos superiores chegam mesmo a permiti-lo, a fim de experimentar a nossa perspicácia e o nosso zelo na pesquisa da verdade. O nosso raciocínio, porém, deve pôr-nos em guarda contra as armadilhas que nos podem ser estendidas, e em todos os casos, nos fornece os meios para evitá-la. Aqui nós lembramos que se falava bastante na época em que o Chico desenvolvia seus trabalhos, sobre a presença de espíritos inferiores, espíritos levianos, para fazer com que ele falhasse no seu trabalho. E aí então perguntavam, mas por que Emmanuel e todos os tantos trabalhadores do plano espiritual não criavam em torno dele uma couraça, uma barreira de proteção? Exatamente porque essa exposição à presença desses espíritos inferiores tinha exatamente o objetivo de fortalecê-lo no seu propósito, no seu caráter, compreendendo o objetivo da tarefa que ele desempenhava. Então, se por acaso ele fosse então blindado contra essas influências, ele poderia inclusive apresentar ali falhas morais com essa presunção de perfeição. Então era mostrado que a perfeição, de fato, vinha através dos resultados, ou essa perfeição relativa àquela sua condição, vinha através do resultado do trabalho, e não simplesmente porque os espíritos impediam qualquer tipo de influência. Então isso é importante para nós. Bom dia, Marião. O objetivo da sociedade não consiste apenas na pesquisa dos princípios da ciência espírita. Vai mais longe. Estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nelas que se encontra a sua verdadeira utilidade. Então, tem ali a ciência espírita, o estudo do fenômeno, entender exatamente ali todas as características da mediunidade, o seu grau, a sua diversidade, a comunicação com os espíritos nas suas variadas formas, mas vai mais longe como é colocado para nós. Porque observar a comunicação é interessante, mas o que veio através da comunicação é analisar esse conteúdo tirando consequências filosóficas. Por isso, então, Kardec, logo no início, quando ele estudava as mesas girantes ou as mesas dançantes, então, eram aquelas mesas que ficavam em cafés, em residências, como nós vemos em algumas gravuras, em filmes, inclusive, o próprio filme sobre Kardec mostrou uma dessas experiências, e aí, então, colocavam a mão sobre a mesa e a mesa, então, se movimentava, a mão fazia batidas, e através dessas batidas, então, ela trazia ali um conteúdo. Então, passada essa fase da curiosidade, começaram a analisar o conteúdo. Quem estava falando, qual era a sua condição, como esse espírito viveu anteriormente, há quanto tempo ele se encontra no mundo espiritual, o que isso pode trazer para nós de reflexo, a partir do momento em que nós observamos a vida desse espírito, e da forma como nós dirigimos nossas próprias vidas. Então, vai muito mais longe, estuda as consequências morais. Então, nós veremos ali, nós vemos, então, através de toda essa pesquisa que Kardec fez, lá no início, mas principalmente depois, quando a doutrina, quando as bases já estavam muito bem fundamentadas e muito bem organizadas, foi possível, então, fazer uma comparação sobre a diferença entre valores e conhecimentos que os espíritos apresentavam. Isso mostrava, então, que o fato de um indivíduo chegar no mundo espiritual não significa que ele estará plenamente puro e plenamente, com conhecimento pleno. Pelo contrário, ele se mostra da forma como, ele se mostrava, na forma como ele era aqui no mundo físico. Então, dependia do espírito, do trabalho que ele fazia aqui no mundo físico e também no mundo espiritual. Então, ele até trouxe para nós uma orientação, dizendo assim, que os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. Então, essa colocação, ela simplifica bastante o nosso entendimento. Bom dia, Cláudio, bom dia, Flávio, bom dia, Tico e Teco. Dudu colocou em cima, o Chico não comparava o encarnado e o desencarnado, era bom e humilde com todos. Então, esse era um dos propósitos do trabalho dele, mostrar na prática, aquilo que a doutrina no seu aspecto evangelho trazia para nós de ensinamento. E diz aqui para nós também o texto. Lembrando que nós estamos aqui na Revista Espírita, na terceira parte do discurso de Kardec. Diz ainda para nós, ensinam nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível. Eles nos mostram como uma das potências da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta, que nos domina e subjuga malgrado o nosso, não será ter a chave de mais de um problema, a explicação de uma multidão de fatos que passam despercebidos? Se esses efeitos podem ser funestos, conhecer a causa do mal não será ter um meio de preservar-se contra ele, como o conhecimento da eletricidade possibilitou-nos atenuar os efeitos desastrosos do raio? Se então sucumbirmos, não poderemos queixar, se não, de nós mesmos, visto não termos a ignorância como desculpa. O perigo está no domínio que os espíritos maus exercem sobre os indivíduos, e esse domínio não é apenas funesto do ponto de vista dos erros de princípio, que podem propagar, mas também do ponto de vista dos interesses materiais. Antes da gente continuar, ele fala aqui sobre a influência dos espíritos no mundo corpóreo, nessa relação tão estreita que nós temos, inclusive ele coloca para nós aqui o termo potências da natureza. Então, a existência dos espíritos e essa relação que existe entre os dois planos é parte de tudo aquilo que é natural. Agora é importante a gente saber através desses estudos qual a intensidade dessa influência, qual é a qualidade dessa influência, quais são as consequências dessa influência sobre a nossa vida. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós também sofremos as influências da mesma forma nós aprendemos isso que nós sofremos as influências uns dos outros. Nós estamos aqui constantemente em nossas relações interpessoais, seja de que natureza for, familiar, social, religiosa, acadêmica, filosófica, científica, política, social, não importa qual seja. O importante é nós entendermos que as opiniões que nós emitimos e as opiniões que nós absorvemos vão ali nos dirigindo aqui no nosso mundo e somente aquele que vive isolado do mundo material aqui, isolado da sociedade e também se pudesse ficar isolado do mundo espiritual ele agiria apenas a partir do seu livre-arbítrio de acordo com aquilo que dos estímulos que ele vai recebendo do ambiente onde ele se encontra. Fora isso, todos nós, sabendo que isso não é possível de acontecer, o indivíduo pode se isolar fisicamente mas ele jamais se isola espiritualmente. Então, nós recebemos opiniões, nós emitimos opiniões, nós formamos opiniões e a mesma coisa acontece também no plano espiritual porque os espíritos podem não apenas trazer ideias e raciocínios equivocados como também interferir nas nossas ações aqui no mundo material. Daquilo que nós fazemos, o modo como nós vivemos, o modo como nós nos relacionamos, enfim, interferem diretamente e a melhor forma de nós nos protegermos dessas relações será exatamente elevarmos os nossos valores porque pela lei de sintonia os nossos valores entram em sintonia com os valores dos espíritos e portanto abrem portas para que as ideias circulem entre os dois planos para aquele indivíduo. E aí ele coloca então se nós tivermos esse conhecimento nós não podemos então usar a desculpa de que nós não sabíamos que isso acontece o tempo todo. É o que Kardec apresenta para nós. Tico até coloca por isso não devemos ficar somente com opiniões dos companheiros, as influências que nós recebemos do meio social ela é necessária porque exatamente essa diversidade de conhecimento nós chegamos a ver isso inclusive no capítulo anterior aqui nos artigos anteriores da revista Espírita em que Kardec mostrava através das entrevistas dos espíritos que essa diversidade que existe de conhecimento de valores de preferências aqui na nossa relação social vai fazendo com que nós nos desenvolvamos porque aquilo que se encontra imperfeito incompleto ou equivocado na minha opinião vai se corrigir e vai se desenvolver a partir do momento em que eu observo naquele com quem eu convivo é algo superior ao meu entendimento então tanto é assim que se nós vivêssemos apenas em função da nossa bagagem intelectual nós estaríamos ainda na Idade da Pedra porque tudo aquilo que nós aprendemos hoje que nós sabemos hoje com todo o nosso intelecto e com toda a nossa pretensão de homens intelectualizados nós passamos pela influência daqueles com quem nós convivemos desde a nossa formação acadêmica desde a nossa relação familiar das observações que nós fizemos na vida social então tudo depende dessa troca de experiências agora cabe a nós então fazermos também essa seleção daquilo que pra mim é benéfico e daquilo que não é aquilo que não for benéfico naturalmente vai mostrar pra nós através dos frutos amargos que nós vamos colher então hoje nós ainda vivemos assim por isso que no mundo de provas e expiações as nossas escolhas nem sempre são corretas e nem sempre trazem pra nós resultados felizes mas através do amadurecimento dos nossos valores e do nosso modo de pensar do nosso modo de raciocinar a gente vai então modificando esses elementos mais frágeis e fortalecendo ali as nossas verdadeiras potências as nossas verdadeiras potências né essa separação de joio e trigo né tico e teco ela depende muito de referências porque até hoje nós lembramos que muitas vezes mesmo estando equivocados nós defendemos as nossas verdades então dentro do campo moral dentro do campo espiritual por exemplo nós temos a doutrina como referência acreditando no nosso ponto de vista que ela é o suficiente para nos direcionar para o melhor caminho mas se nós falarmos com pessoas de outras religiões eles também defenderão seus pontos de vista então é com o passar do tempo essa mudança né que nós imaginamos para alcançar a perfeição para alcançar a pureza para estar em condições de viver num mundo paradisíaco no mundo espiritual é algo que vai demandar muito tempo mas existem ainda as ilusões acreditando que daqui a pouco nós estamos no paraíso mas a doutrina bota a gente com os pés no chão do nosso ponto de vista é um trabalho longo é um trabalho demorado é um trabalho difícil de ser feito mudar as nossas concepções mudar as nossas tendências mudar as nossas preferências então isso aí demanda muito tempo muito esforço e infelizmente ainda muita dor ainda que sejam dores morais Kadek continua para nós e aí então cada um vai selecionando mas como a gente não tem ainda essa clareza daquilo que realmente é bom daquilo que realmente é ruim só através da experiência eu coloco para você dois frutos na sua frente você vai ter que morder os dois para saber se um é bom ou se não é eu até comentei com vocês nós temos aquela aquela um pensamento que eu sempre trago que diz assim para nós que as pessoas é é ingênuas só aprendem com os próprios erros os arrogantes não aprendem nem mesmo com os próprios erros os sábios aprendem com os erros dos outros então cabe a nós encontrarmos a nossa devida classificação para saber se nós somos ingênuos se nós somos arrogantes ou se nós somos sábios e aí então só mesmo através da vivência e da experiência é que a gente vai chegar a essa conclusão e continua para nós o perigo está no domínio que os espíritos maus exercem sobre os indivíduos e se esse domínio não é apenas funesto do ponto de vista dos erros de princípio que podem propagar mas também do ponto de vista dos interesses materiais ensina a experiência que jamais é impunemente que nos abandonamos a sua dominação desde que suas intenções nunca podem ser boas ou seja se nós simplesmente baixarmos a nossa guarda não levantarmos a vigilância e nos deixarmos ali influenciar naturalmente pelos espíritos as consequências não poderão ser outras do que aquelas mais dolorosas para chegar a tal fim uma de suas táticas é a desunião porque sabem muito bem que podem facilmente dominar quem se encontra privado de apoio essa aqui é uma frase é um pensamento muito interessante bom dia Osmar porque a gente lembra que Napoleão Bonaparte ele tinha como princípio dividir para conquistar era assim que ele fazia com os seus exércitos inimigos ele criava ali estratégias para dividir esses exércitos e então ficava mais fácil de você controlar aqueles grupos menores a mesma coisa acontece com os espíritos quanto mais o indivíduo se isola mais vulnerável ele fica porque ele não tem capacidade de através do reflexo de suas ações saber exatamente se as suas ações são boas ou equivocadas se as suas ideias são boas ou equivocadas quanto mais ele se isola mais ele fica perdido porque ele perde completamente a referência é como se nós estivéssemos ali andando numa numa determinada região nós temos as referências geográficas mas se um indivíduo se encontra num barco à deriva no meio do oceano e ele não sabe se orientar pelos astros ele vai ficar perdido porque ele não sabe para onde ele tem que ir agora geograficamente num ambiente sólido já fica muito mais fácil então aquele que perde que se isola da sociedade da sua família né eu digo não é isolar de ir para uma caverna mas o indivíduo que dentro de casa vive suas próprias ideias quer viver apenas do seu jeito independente das consequências ou da opinião dos outros que estão à sua volta no seu ambiente de trabalho é aquele pensamento alienado aquele pensamento bitolado aquele pensamento radical então dentro de um ambiente religioso num centro espírita nós não temos ali a fascinação que é um processo obsessivo em que os espíritos fazem com que o indivíduo acredite na sua própria perfeição mesmo que ele seja dos mais imperfeitos disseminam ideias de que os outros estão contra ele de que aquilo que ele pensa ele conseguiu alcançar aquela verdade que ninguém ainda compreendeu e ele vai assimilando essa verdade como sendo definitiva até o momento em que ele percebe que não existe mais ninguém à sua volta compartilhando ou dando apoio para ele e aí então o sofrimento já foi criado o Tico está colocando a conclusão que fazemos de nós mesmos sempre será a mais favorável o orgulho e a vaidade é sempre assim sim porque no caso da fascinação é porque aqui nesse caso a subjugação já é algo mais agressivo mas quando a gente fala sobre esse isolamento do indivíduo para poder manipular as suas ideias a fascinação é a estratégia a subjugação é o objetivo de destruir o indivíduo para chegar depois nesse lado então o isolamento é o que vai gerar para ele depois esse grande sofrimento não nesse caso a subjugação a gente poderia colocar ela quando é realmente uma perseguição agora quando a gente vê aqui por exemplo ensina a experiência que jamais é impunemente que nos abandonamos a sua dominação desde que suas intenções não podem ser boas aqui é uma influência é apenas uma influência espiritual quando a gente fala em obsessão no seu sentido verdadeiro nós falamos de um indivíduo que persegue alguém por um objetivo particular aqui nesse caso as influências de um modo geral buscando essa afinidade é a mesma coisa que acontece você vai por exemplo você vai numa balada à noite se você não seleciona as pessoas com quem você se relaciona mesmo que você nunca tenha visto na vida a ideia é sempre alguém te levar para fazer alguma coisa que seja do interesse dela pois é mas assim a gente lembra sempre que não é necessariamente um processo de crescimento quando Kardec classificou os três graus de 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 obsessão a obsessão simples a fascinação e a subjugação e nós podemos chegar depois no mais grave ainda que é a própria possessão lembrando que a possessão embora seja ali um fenômeno relativamente neutro ele pode seguir nesse sentido de de uma uma um domínio negativo mas a gente lembra que não necessariamente um espírito começa com uma fascinação com uma obsessão simples e ele vai então aumentando a sua influência até chegar numa numa possessão ou numa subjugação um espírito pode chegar de imediato e te controlar completamente sem inserir na sua mente qualquer ideia de que você é melhor do que alguém então são tipos diferentes graus diferentes mas não necessariamente que eles vão se agravando passando de um para o outro então você tem três grupos você pode pegar um médium por exemplo começar a influenciá-lo direto na fascinação e a partir do momento em que ele desperta acaba a influência você pode ter alguém que sofre uma influência de perseguição chega numa obsessão simples como pode chegar em alguém e de imediato aquele espírito feroz aquele espírito agressivo vingativo e ir com tudo para cima de alguém e já de imediato subjugá-la dependendo da forma como ela conduz a sua vida então lembra que não é um aumento gradativo passando por essas três fases são três formas diferentes que provocam três dores diferentes mas que também podem se juntar ali se misturarem causando ali um controle tentando envolver o indivíduo de todas as formas sim porque a obsessão simples é apenas uma leve perseguição seja motivada por uma questão pessoal seja por uma ideia de exclusividade que o espírito tenha diz aqui para nós então lembrando que essas influências nunca podem ser boas então aqui eu coloquei para vocês para chegar a tal fim uma de suas táticas é a desunião porque sabem muito bem que podem facilmente dominar quem se encontra privado de apoio assim quando querem apoderar-se de alguém o seu primeiro cuidado é sempre inspirar-lhe a desconfiança e o isolamento a fim de que ninguém o possa desmascarar esclarecendo as pessoas prejudicadas com conselhos salutares então esse isolamento é a estratégia principal uma vez senhores do terreno podem fasciná-las à vontade através de promessas sedutoras e subjugá-las por meio da lisonja as suas inclinações aproveitando os lados fracos que descobrem para em seguida melhor fazê-las sentir a amargura das decepções feri-las em seus afetos humilhá-las em seu orgulho e muitas vezes soerguê-las por um instante tão só para precipitá-las de mais alto eis aí senhores o que nos mostram os exemplos que cada instante se desdobram aos nossos olhos tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo corpóreo situação que podemos aproveitar para nós próprios ao mesmo tempo que procuramos torná-la proveitosa aos outros então vemos aqui Kardec nesse discurso para ali os membros da sociedade falando sobre as influências que os espíritos exercem sobre nós isso utilizado como um grande trunfo para a doutrina espírita a partir do momento que compreende o mundo espiritual e a influência que ele exerce sobre nós não apenas presenças que são construtivas mas também influências que são negativas e diz aqui para nós eis aí senhores o que nos mostram os exemplos que a cada instante se desdobram aos nossos olhos tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo corpóreo aí já li aqui situação que podemos aproveitar para nós próprios ao mesmo tempo que procuramos torná-la proveitosa aos outros no entanto perguntarão não iremos atrair os espíritos maus evocando criaturas que pertenceram à escória da sociedade porque Kardec continua falando lá em cima sobre as evocações sobre ali a comunicação dos espíritos e como eu coloquei para vocês no nosso estudo anterior nós tivemos ali Kardec fazendo uma separação qual é o ideal para as comunicações dos espíritos comunicações espontâneas ou evocações Kardec colocou que as duas são proveitosas mas na sociedade preferem as evocações porque com o objetivo de investigação chamam então o espírito específico que apresenta um conhecimento específico para falar de uma experiência específica e aí então nessas evocações muitos desconfiavam mas se você faz a evocação você corre o risco de sofrer a enganação do espírito que pode ali ocultar a sua verdadeira identidade no caso das comunicações espontâneas não tem esse problema mas aí Kardec também fala de todos os critérios de segurança para que os espíritos então sejam devidamente analisados em suas opiniões e no conteúdo que eles transmitem e na sua personalidade também então aqui nesse caso atraindo os espíritos maus não seria negativo para os participantes daquela reunião não porque jamais sofremos a sua influência só há perigo quando é o espírito que se impõe nunca porém quando somos nós que nos impomos a ele sabeis perfeitamente que esses espíritos não acodem ao nosso chamado se não constrangidos e forçados que em geral se acham tão incomodados em vosso meio que sempre tem pressa em retirar-se em nosso meio aqui no caso né para nós sua presença é objeto de estudo porque para conhecer é preciso ver tudo ou seja Kardec disse que para conhecer o mundo espiritual nós temos que conversar com os membros do mundo com os os seres habitantes do mundo espiritual se nós queremos conhecer o mundo espiritual superior nós devemos falar com os espíritos do mundo espiritual superior mas sabendo da existência dos planos inferiores com quem nós vamos conversar para saber exatamente a realidade daquele mundo se não dos seus habitantes seria como se nós quiséssemos conhecer regiões das nossas cidades regiões de alto padrão regiões de baixo padrão regiões ali mais violentas menos violentas como é que nós poderíamos ter informações concretas sem conversar com as pessoas desses lugares porque do contrário seria uma conversa teórica falar para alguém que vive confortavelmente no seu gabinete ali no ar condicionado tomando água gelada tranquilamente com toda segurança qual é a opinião dele que ele tem de alguém que mora numa comunidade perigosa na cidade ele vai falar o que sobre estatísticas sobre informações que passam nos jornais não o ideal é conversar exatamente com aquele que mora naquela região como é a sua vida nesse lugar e aí Kardec coloca então exatamente isso para nós a sua presença é objeto de estudo porque para conhecer é preciso ver tudo o médico só chega ao apogeu do saber quando explora as chagas mais repugnantes ora essa comparação do médico é muito justa desde que sabeis a quantidade de chagas que temos cicatrizados que temos cicatrizado e os sofrimentos que aliviamos nosso dever é mostrar-nos caridosos e benevolentes como seres de além túmulo assim como devemos proceder com os nossos semelhantes Kardec o Tic Tac perguntou como fazemos para falar com os espíritos superiores como devemos fazer Kardec colocou todos os critérios de uma reunião séria então a boa intenção a harmonia a homogeneidade do grupo e a evocação e aí então os espíritos observando a contribuição que podem oferecer para aquele grupo que vão disseminar aquele conhecimento que tem um propósito sério eles então se manifestam tanto é assim que nós temos no rol dos espíritos que se manifestaram desde Jesus o espírito verdade até mesmo aqueles espíritos considerados santos por exemplo pela igreja católica aqui no nosso caso Tic Tac das evocações eu não me lembro de nenhum grupo que faça uma evocação específica mas o que nós temos em muitas reuniões por exemplo daquelas em que espíritos superiores importante a gente entender primeiro esse termo o que são esses espíritos superiores são aqueles que se apresentam numa condição superior a nossa aí nós tivemos por exemplo a presença de Emmanuel a presença de Dr. Bezerra de Menezes a presença de Joana de Ângeles no mínimo no mínimo esses três para a gente poder conversar assim bem basicamente então quando por exemplo os médiuns que trabalhavam no caso Divaldo Donivone Chico e outros grandes mentores espirituais que se manifestam em grupos mediúnicos eles são então solicitados não apenas mais para a pesquisa para a investigação mas para a instrução diretamente não entendi sua pergunta final presença para o Chico não entendi coloca de novo para mim por favor então assim nós encontramos hoje esses espíritos se manifestando em vários locais aqui mesmo no nosso grupo a gente tem as manifestações que acontecem aqui desde a Cecília que aqui é a nossa mentora do trabalho como outros espíritos também que se apresentam na condição de espíritos superiores superiores a nós qual é o grau de conhecimento que esses espíritos mostram para nós vem exatamente pelo conteúdo que eles apresentam então assim o tempo todo os espíritos se manifestam onde eles encontram uma forma de auxiliar no desenvolvimento é pelo que eu saiba Emmanuel teve ali uma assim como Joana de Angeles tiveram trabalhos exclusivos exatamente por serem orientadores espirituais por serem mentores espirituais daqueles médiums específicos então nós temos desde aqueles instrutores gerais como é o caso por exemplo de Dr. Bezerra de Menezes que se manifesta em vários grupos como nós temos esses espíritos que tem trabalhos exclusivos com aqueles médiums para fazer ali uma tarefa de divulgação de esclarecimento da nossa sociedade então nós temos vários espíritos que vão se manifestando em vários locais então dessa forma que eles vão se manifestando Dudu colocou o anjo guardião é meu espírito puro mas já vale o meu mentor quando evocado porque não evoco o guardião e sim o meu mentor e será naturalmente assim então o espírito um anjo guardião um espírito protetor desse nível apenas se manifesta em situações exclusivamente necessárias porque do contrário existe uma cadeia de comando para que tudo possa acontecer em nosso benefício o Flávio colocou sobre Emmanuel não podemos esquecer que ele tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo assim como Joana de Ângeles também é identificada embora não com o nome direto dela mas como um espírito amigo os dois colaboraram na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo através dessa mensagem o fato é que não vemos muito esse relacionamento com os espíritos no nosso meio depende tico-teco se você pegar grupos espíritas centros espíritas que fazem trabalhos assim a gente tem visto por exemplo no livro nos domínios da mediunidade a comunicação do irmão Clementino que era orientador do trabalho mediúnico conversando diretamente com o dirigente com os encarnados a posição dele é de um espírito superior que participa todas as reuniões mediúnicas como dirigente do trabalho então que é todo centro espírita toda reunião mediúnica que identifica a presença de um orientador para os trabalhos ele está tendo contato com o espírito superior então nós vemos com muito mais frequência o que nós não vemos é uma comunicação talvez individual e nesse caso os trabalhos individuais vem exatamente através de Emmanuel e através de Joana de Ângeles que fazem ali aquele trabalho específico com aqueles dois médiums Cláudio colocou o que me diz de João de Deus e suas cirurgias Cláudio o João de Deus ele era um médium então a ideia na sociedade é de que esse médium era espírita na verdade ele era espiritualista porque da mesma forma que você tem João de Deus como médium você encontra outros muitos médiums que fazem esses trabalhos espiritualistas e como todo ser humano ele traz ali suas falhas de caráter então aqueles que participaram e se beneficiaram dessas cirurgias classificavam o fenômeno como sendo legítimo um trabalho legítimo mas nós vimos então por esse comportamento equivocado e todo o envolvimento da justiça todas as denúncias e tudo mais infelizmente foi um caso falho porque da mesma forma que você encontra por exemplo pastores que envolvidos em pedofilia padres também da mesma forma padres pastores com corrupção nós encontramos também médiums na verdade nós falamos de homens que tiveram um compromisso importante porque quando você trabalha quando você mexe com a fé das pessoas e você mexe com as dores das pessoas você tem uma grande responsabilidade e quando você falha nessa responsabilidade então você tem ali um peso muito maior porque o fato de você falar em nome do mundo espiritual seja ali através de que mecanismo por que caminho for de que através de dogma for você não poderia dizer que não sabia e a quem muito foi dado muito será cobrado então para esse caso para essas falhas graves que nós encontramos para esses indivíduos então a resposta também será de grande peso né deixa eu ver o tic tac perguntou aqui mas Kardec não disse que quem se relaciona com os espíritos é espírita não jamais disse isso porque a doutrina espírita não é o fenômeno a doutrina espírita é a filosofia então falar com os espíritos qualquer um pode falar agora aquele que se se pauta na filosofia a comunicação com os espíritos é algo faz parte do mecanismo e todos nós nos relacionamos com os espíritos independente da filosofia independente de crer ou não crer mas esse relacionamento mais claro acontece em todos os meios mas o espírito é aquele que tem a filosofia espírita como princípio agora se eu me relaciono com os espíritos e não sigo a doutrina espírita eu sou espiritualista tanto é assim que nós lembramos que a família Gasparetto depois de um certo tempo optou por trabalhar de uma forma mais livre da doutrina espírita trabalhando de uma forma nos princípios espiritualistas porque achavam que a doutrina espírita era um pouco restritiva em alguns aspectos do trabalho que desenvolviam então preferiram ali trabalhar de uma forma mais independente e aí então tornaram-se espiritualistas o Flávio colocou como os espíritos superiores nos conhecem bem muitas vezes nas comunicações que dão em reuniões mediúnicas se colocam como um amigo um servo de Deus não dão nome sabem que podem colocar o médium em situações complicadas e também Flávio nós nos preocupamos muito com o mensageiro e não com a mensagem então para evitar que nós endeuzemos esses espíritos então eles chegam para nós de uma forma anônima o Tic Tac colocou está aqui quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além de matéria é espiritualista mas se não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou suas comunicações com o mundo visível então exatamente espiritualista essa passagem você colocou está lá na introdução do livro dos espíritos então quer dizer o fato de você ser espiritualista não se segue que você creia na existência dos espíritos ou suas comunicações então você pode ser um espiritualista pelo fato de você acreditar ou você pode ser um espiritualista para você se comunicar mas para que você possa se considerar como espírita você tem que seguir a sua filosofia que na verdade são rótulos que nós temos porque nós vemos que da mesma forma que existe uma grande diversidade de crenças fora da doutrina espírita ou melhor incluindo também a doutrina espírita dentro do próprio espiritismo cada um vivencia a doutrina do seu modo muito particular basta a gente lembrar por exemplo que eu eu tenho uma trajetória religiosa desde a minha infância que é uma trajetória muito diferente da trajetória de vocês vocês tem as suas crenças vocês tem os seus dogmas vocês tem ali as suas experiências desde a época da formação de vocês então hoje vocês enxergam a doutrina espírita dessa posição que vocês se formaram e eu enxergo a doutrina espírita da minha posição então nós nunca vamos encontrar alguém se nós conversarmos assim profundamente sobre as questões e tal das dúvidas das convicções das experiências que nós vivenciamos você nunca vai encontrar alguém que pensa exatamente como o outro dentro da própria doutrina espírita e é natural que seja assim porque a doutrina espírita ela é um guia para orientar ali as nossas ideias ela não é algo que é imposto que você tem que deixar de acreditar em tudo aquilo que você já vivenciou que outras pessoas não vivenciaram então a gente vai formando a nossa visão espiritualista dentro dessa visão espiritualista direcionada pela doutrina espírita nas suas bases filosóficas científicas morais ou religiosas como queiram mas é uma orientação eu jamais abrirei mão já falei para vocês já tenho escola católica já fui evangélico já estudei sobre esoterismo hoje estudo a doutrina espírita e eu não abro mão de nada disso que eu aprendi no passado o que eu fiz foi saber filtrar aquilo que para mim agora é útil e aquilo que já não é mais mas eu jamais abrirei mão dessas experiências que eu vivenciei para dizer que eu sou um espírita puro porque isso não existe e aquele que assim o faz perde e muito daquilo que já vivenciou porque nós aprendemos com aquilo que nós já vivemos positivamente e já aprendemos aquilo que nós vivemos negativamente negativamente também então a nossa personalidade o nosso caráter é formado dessa forma assim como as diferenças também o são o Flávio colocou para nós caso pessoal um amigo espiritual nos passou uma mensagem muito interessante colocando sobre a necessidade de estudar e trabalhar e não colocou o nome mais tarde a médium me disse que a mensagem era de Bezerra de Menezes então se colocasse Dr. Bezerra de Menezes todo mundo ficaria ali muito emocionado sem prestar atenção no que foi dito exatamente o Cláudio colocou mas o mensageiro não é quem dá a qualidade a informação e a sua credibilidade Cláudio Kardec coloca lá no livro dos médiums sobre os critérios de identificação dos espíritos nós somos nós somos ainda pelo fato de termos ainda um certo orgulho uma certa vaidade o nome de um espírito para um médium despreparado vai fazer com que ele se ache mais especial do que de fato ele é então os espíritos se identificam e de fato credenciam aquela mensagem quando eles encontram no ambiente um equilíbrio para você juntar o conteúdo com aquele que transmitiu a mensagem no caso de um ambiente em que ainda não é devidamente moralizado bem estudado na comunicação com o mundo espiritual você dizer o nome de uma pessoa famosa ali de uma pessoa muito conhecida acaba se tornando na verdade um transtorno porque você coloca o nome todos os nomes que vierem depois daquele lá são nomes inferiores que ninguém vai dar nenhum tipo de credibilidade então os espíritos sabem da forma como fazer se você tem que trabalhar de uma forma mais discreta se você já tem ali uma compreensão do grupo você pode se identificar com toda a naturalidade então os espíritos sabem observar isso para evitar que nós nos desviemos daquilo que é o principal deixa eu ver aqui né, Dudu colocou a mesma coisa também católico, coroim, missiânico evangélico, umbanda e espiritismo aí eu falo Dudu esquece tudo isso que você aprendeu até agora que você vai ser o espírito apuro já pensou quanto a gente perderia de experiência de vida de compreensão do mundo espiritual porque cada cada experiência que a gente viveu na nossa vida trouxe um conteúdo para nós de alto valor então todos nós vamos vivendo assim faz parte desse aprendizado deixa eu ver aqui quem não honra o mensageiro não honra quem enviou pois é da nossa parte é assim né aí os espíritos falam calma que não é a hora de eu dar meu nome ainda para eles né senão vai desviar da coisa vamos em frente Dudu colocando você sabe né já recebi mensagem de espírito famoso mas não coloquei o nome mesmo sabendo para não ficar meio estranho né porque não importa realmente né realmente não importa quem é o o principal mensageiro ali né se por acaso ele der o nome dele para fortalecer aquele conteúdo tem que ter um propósito construtivo porque mesmo que ele tenha essa intenção mas ele encontra ali médiums ou aqueles que são os leitores de sua mensagem que não estão preparados para isso acaba fazendo um desserviço né continuando vamos lá falava aqui sobre o dever né de caridade e benevolência para com esses espíritos com os seres de além túmulo e ele continua dizendo aqui na mensagem senhores pessoalmente eu desfrutaria de um privilégio inconcebível se tivesse ficado ao abrigo da crítica não nos pomos em evidência sem nos expormos aos dardos daqueles que não pensam como nós mas há duas espécies de crítica uma que é malévola acerba envenenada onde a inveja se atrai em cada palavra a outra que visa a sincera pesquisa da verdade tem características completamente diversas a primeira não merece senão o desdém jamais com ela me incomodei somente a segunda é discutível Angelina colocou para nós aqui em tempo de tempestade por não ver o solo o sol simplesmente pensam que ele desapareceu mas o sol está a iluminar em todo lugar consideravelmente as vezes ele vai ele vai ao pântano ilumina-o mas não se deixa levar pela lama vai deixar a sua luz e volta firme a iluminar a toda a humanidade um amigo do bem está ali então uma mensagem que chegou para nós obrigado Angelina então aqui é exatamente isso então nessas fases difíceis que nós encontramos em todas essas essas ideias que vão surgindo no nosso meio muitas vezes conturbando o nosso entendimento confundindo as nossas ideias o sol se encontra ali então ele está presente nesse caso a verdade sempre nos toca de alguma forma mas muitas vezes nós nem sempre conseguimos alcançar essa verdade mas ela vai insistir até o momento em que nós nos elevamos e chegamos então a essa realidade faz parte desse processo de aprendizado todos nós vamos avançando gradualmente nós vamos nos esclarecendo a nossa mente vai se transformando não apenas nessa nossa existência porque a gente fala por exemplo dessas experiências religiosas daquilo que nós vivemos nessa encarnação agora imagina juntar tudo aquilo que nós vivemos no passado para chegar até aqui onde nós estamos houve desvios houve erros não tem dúvida disso mas como lembra Joana de Ângeles a gente tem que pegar essas marcas negativas do passado e usar como alicerce para os degraus de elevação para fazer ali a fundamentação daquela casa que nós estamos construindo porque sem elas nós não teríamos esse alicerce então faz parte desse processo nós estamos aqui no nosso caminho talvez daqui a duas ou três encarnações a gente vai lembrar eu lembro lá no começo do século XXI quando eu estudava a doutrina espírita como eu era infantil nas minhas interpretações agora eu vejo com muito mais clareza pois é mas para a gente ver com mais clareza naquele ponto houve a necessidade da gente passar por todas essas fases aquele que se encontra na universidade vai lembrar eu lembro quando eu fazia conta de vezes eu tinha que contar nos dedos está certo que tem universitário que ainda faz isso tudo bem mas a gente vai lembrar então daqueles pequenos erros infantis que ele fazia no ensino primário para chegar onde ele chegou com esse conhecimento mais profundo com esse conhecimento mais avançado e faz parte mesmo né então tudo isso é um processo de crescimento e continua e olha que nós já confundimos muito viu Tic Tac quando fala sobre essas distorções quando fala sobre essas dificuldades como os espíritos sofrem para fazer esse trabalho de esclarecimento no mundo apesar de tudo aquilo que eles já fizeram durante tanto tempo todos os exemplos todos os missionários que vieram a gente continua batendo cabeça ainda mas a gente lembra sempre né a gente bate cabeça muito menos do que batia no passado mas o caminho está aberto para a gente poder crescer Dudu colocou na nossa sala e está chamando esses espíritos porque o trabalho está sendo feito com muita responsabilidade e muito afeto dado por você a esses estudos através da espiritualidade do plano que traz a nós os irmãozinhos que colocam nas suas mensagens assuntos estudados e aprendendo com a gente tudo que é lido e falado aqui né pois é é o que a gente chega né agradecido estamos sempre pela presença desses espíritos que chegam aqui né graças a Deus a gente tem esse privilégio né Dudu porque a gente pega quantos grupos formados em instituições em casas espíritas não tem o privilégio que nós temos aqui da presença desses espíritos porque muitas vezes vão até lá de uma forma automática né ah eu vou lá no centro porque eu tenho que ir essa semana e nós estamos aqui todos os dias levando muito a sério porque é um amor que a gente sente pelo trabalho né é um amor pela doutrina que a gente tem um amor pelo aprendizado principalmente e a gente sente muito isso em cada encontro que a gente tem faz parte graças a Deus a gente tem isso e os espíritos dizem como Kardec colocou toda reunião séria atrai espíritos sérios e estamos aqui graças a Deus passando por esse vivendo essa experiência vamos em frente vamos lá algumas pessoas disseram que foi muito precipitado nas teorias espíritas que ainda não era tempo de estabelecê-las e que as observações não se achavam ainda bastante completas permiti-me algumas palavras sobre o assunto duas coisas devem ser consideradas no espiritismo a parte experimental e a parte filosófica ou teórica abstração feita do ensino dos espíritos pergunto-se em meu nome não tenho o direito como qualquer outra pessoa de lucubrar um sistema filosófico o campo das opiniões não se encontra aberto a todo mundo por que então não poderia dar a conhecer o meu como Kardec aqui aqui é uma parte importante pessoal pode parecer apenas um comentário de passagem um comentário banal mas tem um grande significado perguntaram para Kardec descriticavam Kardec como ele disse quando ele falava das críticas construtivas críticas destrutivas e tal ele via a diferença então ele diz crítica destrutiva não importa é inveja é ciúme é orgulho é arrogância qualquer coisa assim a crítica construtiva é sempre importante aí infeliz daquele que não tem essa percepção mas qual é o valor desse comentário de Kardec porque disseram para ele não é muito precipitado você lançar essas ideias sem estar ainda devidamente fundamentadas na opinião daquelas pessoas Kardec disse já que todo mundo tem o direito de emitir a sua opinião eu também tenho o direito de emitir a minha como todo mundo cria ali um sistema de ideias aquele conjunto de ideias ele também pode criar o seu próprio conjunto qual a importância disso o trabalho que Kardec faz na função de codificador porque a ideia de dizer a gente tem um rótulo dentro da doutrina que sempre diz assim Kardec é o codificador é o codificador mas que raios é isso o que é ser um codificador significa criar um código é aquele que elabora ideias que organiza essas ideias que desenvolve essas ideias para formar esse corpo que nós temos hoje que é o corpo doutrinário então quando Kardec coloca de dar a opinião dele significa que nós não devemos ver Kardec como secretário dos espíritos Kardec sentado numa escrivaninha recebendo toda a documentação que os espíritos mandam todos os comunicados e depois a obrigação dele é colocar em ordem como se fosse um arquivo e publicar na verdade o que nós vemos na codificação espírita é a participação direta de Kardec porque ele conduziu esse trabalho com o seu raciocínio com as suas ideias se nós tivéssemos uma outra pessoa fazendo isso nós teríamos por exemplo um livro dos espíritos escrito talvez de um modo diferente com um título diferente nós teríamos outros livros nós teríamos outros trabalhos a doutrina espírita teria se conduzido de uma outra forma talvez até o nome doutrina espírita não existisse porque Kardec colocou doutrina espírita porque é uma doutrina trazida pelos espíritos ele disse isso então a gente vê que o trabalho dele por que então não poderia dar a conhecer o meu ele está dizendo assim que ele não é simplesmente um agente passivo no trabalho doutrinário ele é um agente altamente ativo porque foi através dele enquanto ele caminhava os espíritos iam ali dando as sugestões dando as ideias e dando o conteúdo e ele foi pegando tudo isso colocando raciocinando descartando aqui acrescentando ali organizando dessa forma então a ideia de secretário do mundo espiritual acaba de cair para nós aqui vende exatamente isso ele fazia questão de emitir as suas ideias e de ele mesmo criar esse sistema filosófico Osmar colocou nota-se a importância das perguntas de Kardec o que trouxe respostas interessantes e se fôssemos se fosse outros da mesma forma né Osmar que tivesse feito esse trabalho que tivesse essa mesma inteligência essa mesma seriedade nós provavelmente teríamos outras perguntas mas talvez explorando mais um campo do que outro Kardec tinha ali um conhecimento amplo de várias áreas científicas filosóficas era um homem bastante culto né imaginemos por exemplo se Leão Deni tivesse sido o codificador da doutrina espírita qual será o caminho que a doutrina tinha perseguido um caminho construtivo não tenha dúvida nenhuma porque nós conhecemos o trabalho de Leão Deni mas certamente seria diferente é como se eu falasse pra vocês ó pessoal vamos fazer uma coisa vocês vão fazer uma redação sobre a espiritualidade no mundo depois a gente vai pegar as redações e comparar todo mundo todo mundo dando a sua ideia todo mundo fazendo a sua comparação todo mundo trazendo ali um ótimo conteúdo mas com pontos de vistas diferentes então isso Kardec quando ele coloca a opinião pessoal dele a gente tem que valorizar e muito mas peraí quer dizer que Kardec então ele tinha a opinião pessoal dele mas é óbvio ou nós achávamos que tudo aquilo que veio nas obras da codificação do trabalho da revista espírita que nós estamos estudando foi simplesmente o acaso que aconteceu se outra pessoa tivesse feito aconteceria a mesma coisa não mesmo continua compete ao público julgar se ele tem ou não compete ao público julgar se ele tem ou não tem sentido mas essa teoria em vez de me conferir qualquer mérito se mérito existe eu declaro que emana inteiramente dos espíritos agora Kardec então coloca eu fiz o meu trabalho mas toda a sabedoria veio do mundo espiritual por isso não é Kardecismo é Espiritismo então esse sufixoísmo mostra esse conjunto filosófico vamos dizer assim só que não é um conjunto filosófico de Kardec é o conjunto filosófico dos espíritos o que Kardec fez foi desenvolver esse conhecimento porque até então nem ele tinha o conhecimento do mundo espiritual já que ele era de família católica foi influenciado por Pestalozzi que era que era protestante na época a denominação que se dava naquela época então a ideia dele era assim o que a gente tem no mundo espiritual são os dogmas de céu e inferno anjos e demônios mas ele como um homem de ciência não acreditava nesse processo dizia não é possível que seja só isso e aí então vieram os espíritos e abriram todos os caminhos mostrando essa realidade do mundo espiritual então a sabedoria da filosofia é dos espíritos o trabalho de desenvolvimento é de Kardec e como eu disse para vocês se nós tivéssemos outros trabalhadores outro grupo de trabalho para desenvolvimento da doutrina nós provavelmente teríamos ali um conteúdo talvez um um tanto diferente porque dependeria muito da tendência de cada de cada grupo da época em que cada grupo vive se nós tivéssemos por exemplo Kardec fazendo esse trabalho um século antes como Kardec mesmo ele teria feito outras perguntas se a doutrina espírita tivesse vindo no século XX pela primeira vez Kardec teria feito outras perguntas então depende do grupo depende do momento depende da época depende das mentes de cada um continuando seja dirão alguns mas estás indo estás indo muito longe olha só como Kardec era julgado naquela época por isso ele fala isso com bastante com bastante eloquência nessa reunião fechando o primeiro ano de funcionamento da sociedade e ele diz então aqui para nós seja dirãos dirão alguns mas estás indo muito longe aqueles que pretendem dar a chave dos mistérios da criação desvendar o princípio das coisas e da natureza infinita de Deus não vai muito mais longe do que eu que declaro da minha parte da parte dos espíritos que não é dado ao homem aprofundar essas coisas sobre as quais não podemos estabelecer se não conjecturas mais ou menos prováveis e diz ainda que Kardec está aqui criando suposições perguntas que fazem andais muito depressa seria um erro tomar a dianteira de certas pessoas aliás quem as impede de caminhar os fatos não se acham ainda perfeitamente observados então Kardec faz aqui um comentário do que faziam e depois ele coloca a análise dele vamos voltar um pouquinho aqui para pegar direitinho estáis indo muito longe aí Kardec coloca aqueles que pretendem dar a chave dos mistérios da criação desvendar o princípio das coisas e da natureza infinita de Deus não vai muito mais longe do que eu que declaro da parte dos espíritos que não é dado ao homem aprofundar essas coisas sobre as quais não podemos estabelecer se não conjecturas mais ou menos prováveis então Kardec coloca para falar sobre Deus falar sobre a criação os espíritos estão dizendo e é o máximo que eles podem dizer por isso então nós fazemos conjecturas olha só Kardec aqui trazendo então essa palavra importante para nós que é uma especulação racional uma especulação inteligente fundamentada no raciocínio e não simplesmente baseada numa fé cega até mesmo a natureza de Deus mas como você ousa tentar se aprofundar sobre a natureza de Deus por que não diria Kardec todo mundo acha que Deus é pai que Deus é um arquiteto que Deus é o sol que Deus é isso que Deus é aquilo eu acho que Deus é a inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas qual é exatamente a definição melhor que cada um tem você prefere chamar de Deus de paizinho para sentar no colo ali e puxar a barba dele fique feliz com isso mas certamente quando a gente começa a olhar para as profundezas do universo olhar para esse velhinho de barba branca já não tem tanto sentido olhar para a criação da vida naqueles bilhões de anos olhar para tudo aquilo que o mundo ainda tem para viver da causa e efeito de todas as leis que regem o nosso mundo e você sentado no colo do velhinho de barba branca ainda então Kardec coloca são conjecturas mas essas conjecturas tem esses fundamentos tem esse raciocínio e continua andais muito depressa diziam para Kardec e ele coloca seria um erro tomar a dianteira de certas pessoas ou seja pelo fato das pessoas andarem muito devagar demorarem muito no seu raciocínio ficarem presas a preconceitos limitadas no seu raciocínio eu não poderia andar mais rápido já que ele tem ali uma ideia mais elaborada e um caminho muito mais aberto para percorrer e ele continua andais muito depressa seria um erro tomar a dianteira de certas pessoas aliás quem as impede de caminhar e depois dizem para ele ainda os fatos não se acham ainda perfeitamente observados e Kardec coloca mas se eu certo ou errado creio tê-los observado suficientemente devo esperar a boa vontade daqueles que ficaram para trás minhas publicações não barram o caminho de ninguém observem então as críticas que Kardec recebia na época os comentários que faziam e as ideias que ele tinha então ele continuava caminhando mesmo em detrimento dessas críticas desses impedimentos que tentavam apresentar para ele estando os espíritos sujeitos a erro quem garante que aqueles que vos ensinaram não se terão enganado diziam para Kardec e ele responde com efeito toda a questão se resume nisso considerando-se que a objeção de precipitação é muito pueril pois bem devo dizerem que se funda minha confiança na veracidade e na superioridade dos espíritos que me instruíram então ele vai colocar muito bem os espíritos podem errar então eu vou te explicar porque que eu vejo fundamento naquilo que eles disseram primeiramente direi que conforme o seu conselho nada aceito sem controle e sem exame não adoto uma ideia se não quando me parece irracional lógica concorde com os fatos e as observações e se nada de sério vem contradizê-la mas meu julgamento não poderá ser um critério infalível o assentimento que encontrei da parte de numerosas pessoas mais esclarecidas do que eu me fornece a primeira garantia olha que ponto importante também para a gente poder entender como a doutrina espírita foi elaborada quando vinha um assunto que Kardec não dominava ele recorria a pessoas com mais conhecimento pegava ali aquela resposta dos espíritos e dizia o que você acha disso você acha que tem fundamento está meio assim diferente a pessoa dava a opinião dele Kardec falava está muito bem então importante isso mais uma vez o assentimento que encontrei da parte de numerosas pessoas mais esclarecidas do que eu me fornece a primeira garantia mas eu encontro outra não menos preponderante no caráter das comunicações que foram obtidas desde que me ocupo com o espiritismo posso dizer que jamais escapou uma só dessas palavras um único desses sinais pelos quais sempre se traem os espíritos inferiores mesmo os mais auspiciosos jamais jamais dominação jamais conselhos equívocos e contrários a caridade e a benevolência jamais prescrições ridículas longe disso neles não encontrei senão pensamentos generosos nobres sublimes isentos de pequenez e de mesquinharia numa palavra suas relações comigo nas menores como nas maiores coisas sempre foram de tal modo que se tivesse sido um homem a me falar eu o teria considerado o melhor o mais sábio o mais prudente o mais moralizado e o mais esclarecido eis aí senhores os motivos da minha confiança corroborada pela identidade do ensino dado a uma porção de outras pessoas antes e depois da publicação de minhas obras o futuro dirá se estou certo ou errado entretanto enquanto isso eu creio ter auxiliado o progresso do espiritismo trazendo algumas pedras ao seu edifício mostrando que os fatos podem assentar-se no raciocínio terei contribuído para fazê-lo sair do atalho frívolo da curiosidade a fim de fazer-o adentrar no caminho sério da demonstração isto é na única via que pode satisfazer os homens que pensam e que não se detêm na superfície então aqui nesse trecho deixa eu ver aqui quanto falta Kardec tem aqui mais um trechinho bom ele vai terminar aqui depois nessa página que ele diz assim termino senhores pelo rápido exame de uma questão de atualidade então a gente vai terminar por aqui já está na nossa hora aqui para fechar e nós temos então aqui da página 271 até a página 274 para finalizarmos que são três páginas ainda para a gente poder concluir aqui então deixa eu ver aqui uma duas é eu não vou correr não vou esperar um pouquinho mais na semana que vem no próximo encontro na verdade que na semana que vem é feriado mas no próximo encontro a gente termina para poder aproveitar esses detalhezinhos porque numa dessas frases que a gente que a gente acaba pegando de Kardec dá para a gente desenvolver aqui uma série de ideias então a gente para por aqui na página número 271 quando ele diz aqui termino os senhores pelo rápido exame de uma questão de atualidade mas enfim o que nós vimos aqui então nesse discurso de Kardec seria seria o conhecimento dos bastidores da elaboração daquilo que foi a doutrina espírita no seu início lembrando que como aqui é 1869 1859 muita coisa ainda ia acontecer nós teríamos ali mais 10 anos de trabalho de Kardec para poder trazer tudo aquilo que nós temos hoje não apenas dos livros mas da revista de todo o aprendizado que ele proporciona para nós mas de começo dá para a gente ter uma ideia como foi o trabalho que ele fez e somente vendo esses discursos esses pequenos comentários que ele faz na revista que a gente consegue ter uma ideia deixa eu ver aqui o Flávio colocou lá em cima estás andando muito depressa se fosse feita hoje a resposta seria sabe nada inocente é mesmo dá para a gente ver deixa eu ver o Dudo colocou lá em cima eu ia ler agora o Marião colocou um pouco mais acima agradecemos aos amigos espirituais que não se cansam de trazer ensinamentos e ajuda para que possamos voltar um pouco melhores e acho que está valendo a pena né Marião a gente tem voltado tem aprendido bastante com esse aprendizado todo o Dudo colocou hoje sinto muita presença de uma mentora aqui ao lado por isso escrevendo essas coisas que ele talvez esteja me intuindo o assunto do discurso de encerramento me leva a essas palavras como vocês devem estar notando André Luiz esse estudo da Revista Espírita traz muitas revelações importantes sobre fatos ocorridos durante um tempo atrás e enriquece muito numa sexta-feira toda a gama de livros lidos durante a semana onde você traz a nós a beleza de aprender com o nosso amigo Allan Kardec e Chico Xavier né então é consequência do trabalho né eu acho que o prazer que a gente tem de aprender o prazer que a gente tem de conhecer cada vez mais e sentir de fato o efeito disso na nossa vida no nosso dia a dia mostra o valor desse trabalho eu acho que todo mundo qualquer grupo espírita pelo mundo afora que se dedica com seriedade com carinho a esse trabalho acaba inevitavelmente sentindo os efeitos diretos desse novo conhecimento que a gente vai assimilando então enfim deixa eu ver aqui isso aí então pessoal o nosso estudo de hoje termina por aqui né sempre bastante coisa pra gente refletir pra gente aprender porque não é apenas o trabalho feito estudando por exemplo sobre temas evangélicos vamos dizer assim importante que a gente forme a nossa convicção tendo formando a base do nosso formando a base da nossa filosofia por isso conhecer um pouco desses bastidores conhecer o trabalho o processo como as coisas se desenvolveram isso mostra pra nós que não foi uma coisa que caiu do céu muitas vezes quando nós pegamos por exemplo um texto bíblico e acreditamos que ele tem ali o cunho do sagrado que é intocável e que ele deve ser compreendido da forma literal isso faz com que nós limitemos o nosso raciocínio porque tem muita coisa acaba sendo questionada mas quando a gente conhece então esses bastidores né quando o Flávio colocou em cima nessa prestação de contas pra sociedade mostra pra nós pessoas mostra ali situações de experiências pessoais circunstâncias em que as coisas aconteceram e a gente vê que nada caiu do céu que tudo foi construído com muito suor com muitas lágrimas e olha que Kardec deve ter sofrido coisas absurdas na sua época que nós não compreendemos assistir a um filme ou assistir a um pequeno relato dele ou ler um pequeno relato dele não é o suficiente pra gente ter essa compreensão um homem que perdeu amigos que perdeu oportunidades de trabalhos que foi criticado o tempo todo criticado na rua quem suportaria fazer isso pelo menos em pessoas do nosso nível Jesus fez o que fez e transformou o mundo da forma como transformou outros muitos missionários também tiveram experiências dolorosas por isso recebem o cunho de missionários então conhecendo um pouco desse trabalho vale a pena pra nós aliás conhecendo um pouco desse trabalho isso nos ajuda a fortalecer cada vez mais e respeitar cada vez mais cada palavra cada frase que chega pra nós do plano espiritual deixa eu ver aqui beleza então é isso aí pessoal for show